As regras para o debate foram discutidas neste encontro realizado em Curitiba, na sede da ERP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, e aprovadas por unanimidade pelos representantes dos candidatos presentes. Ao todo serão cinco blocos com perguntas entre os candidatos, questionamentos de jornalistas da Rede Selenauta, apresentação e considerações finais. Para os partidos e coligações, a realização do debate é uma das formas mais democráticas de contribuir com o processo eleitoral. Saudamos a iniciativa da TV Sudoeste de proporcionar esse debate dos candidatos e candidatas ao governo do Estado para aproveitar esse momento que a população está mais aberta para o debate político, para que a gente possa interiorizar também os programas políticos dos candidatos e das candidatas. E esperamos que todos acompanhem esse debate porque é um momento de importância para que a gente possa decidir da melhor maneira os rumos do Estado do Paraná. Parabenizo a Rede Selenauta pela oportunidade dos candidatos se apresentarem em suas propostas, contribuindo no processo democrático nessas eleições. Muito bom poder compartilhar com os colegas e outros candidatos a discussão sobre como será realizado e para justamente apresentar para o povo paranaense as melhores opções, as propostas que os nossos candidatos têm a oferecer. Um importante canal para que os eleitores do Paraná possam escolher os seus candidatos. Obrigado, é um grande marco dentro da nossa televisão. A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná apoia a iniciativa da Rede Selenauta que vai transmitir ao vivo o debate pela TV Sudoeste e Rádio Selenauta às 9 da noite do dia 15 de setembro. Nunca o rádio e a televisão foram tão importantes quanto no processo eleitoral e num processo tão delicado quanto agora. Então, parabéns à Rede Selenauta por promover esse debate e parabéns aos candidatos que se propuseram a participar. A sociedade demanda isso e a civilidade exige esse tipo de comportamento por parte dos candidatos e por parte da imprensa séria, do rádio e da televisão. Obrigado. Obrigado.